A Paz, meus queridos, a gente está falando de um assunto muito atual, por isso eu queria orar antes, porque esse assunto envolve guerra, não é só um conhecimento e entendimento do tempo profético, mas é você saber o que você tem que fazer, não adianta só você ter uma gama de informações se isso não servir para a tua vida, não é? Então, põe agora, levanta a tua mão direito, ensina a tua autoridade, Senhor, eu quero te honrar por estarmos aqui, Senhor, eis aqui o teu povo querendo entender o tempo profético, por isso agora na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que nós proibimos todo e qualquer tipo de interferência das trevas e Senhor, nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos dar armas, que o Senhor possa nos dar entendimento, discernimento, revelação, em nome de Jesus, amém. pode sentar, eu acho que o arquivo vai ficar muito claro, não, pelo menos aqui na frente, isso, não, fica lá, isso, pode colocar. Comigo? Comigo? A primeira coisa que você precisa entender é que tudo aquilo que é muito por exemplo, o parto aqui quantas mulheres já deram a luz? Levanta a mão. Então você conhece a dor do parto. Você sabe com essas contrações só que horas antes você começa a ter dores semelhantes da hora, do momento X. Mas é muito semelhante. O que a Bíblia nos fala é que quando em 1 João nos fala filhinhos é já a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora muito se tem feito anticristo por onde conhecemos e é já a última hora. É claro que os apóstolos eles achavam que o momento que eles estavam vivendo era a última hora. Jesus deu alguns sinais para eles e eles não entenderam que ainda todos os sinais não tinham sido cumpridos. Para eles o fato mas pensa bem você não pode condenar os discípulos que se tornaram apóstolos porque eles viveram momentos acelerados. Eles viveram que ninguém viveu durante 4 mil anos de humanidade de Adão até eles. Ninguém tinha vivido tantos cumprimentos proféticos. Eles viveram o cumprimento profético de Jesus ter nascido, de Jesus ter se manifestado eles viveram todo o ministério de Jesus, eles viveram intensamente a morte de cruz, eles viveram a ressurreição puxa quanta coisa que eles viveram e não viveram só isso, ainda viveram outro cumprimento profético que foi Pentecoste, que foi o Espírito Santo sendo derramado sobre eles e a promessa de Joel capítulo 2. Então para eles eram tantos cumprimentos proféticos, tantas promessas e Jesus falou tanto dos últimos dias com eles que para eles eram os últimos dias eles não atentaram em todos os avisos de Mateus 24 ou das parábolas porque Jesus ele falou muito sobre tudo que aconteceria nos últimos dias. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus 24 para você ver como muitas coisas os discípulos ainda não tinham vivido e por isso não poderia ser a última hora para eles mas que a última hora é para essa geração isso nós não temos nenhuma dúvida Mateus 24 Jesus foi para o lugar na sua última na sua última semana de vida ele subiu para Jerusalém para celebrar Páscoa e também porque ali ele era o momento dele entregar a sua vida ele tinha que ensinar as coisas principais algumas coisas ele já tinha ensinado outras ele iria as que ele tinha ensinado ele iria expandir o ensino e outras ele repetiria para ficar muito firme aquilo que de mais importante na mente dos discípulos então ele subiu no lugar preferido que ele gostava mais quando estava em Jerusalém ele subiu ao Monte das Oliveiras em Mateus 24 versículo 3 veja que ele estava em Jerusalém mas está escrito no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele quem que se aproximou dele? os discípulos não era multidão isso não era assunto para multidão Jesus ensinou muitas vezes ensinou muitas vezes pregou e aqui nos Evangelhos faz bem a diferença entre o momento que ele ensinava e o momento que ele pregava mas ele muitas vezes foi para as multidões mas assuntos mais delicados assuntos mais complicados era reservado para os discípulos e aqui era só assunto para os discípulos e então se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram diz-nos quando suceder quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século e ele lhes respondeu veja que ninguém vos engane porque virão muitos em meus nomes dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras rumores de guerra e vim ficou escuro mesmo aqui verde não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim até aqui quando ele disse ainda não é o fim tudo isso os discípulos já estavam vivendo engano já tinha na época deles guerra já tinha na época deles mas Jesus falou não espera aí isso ainda não é o fim tem coisa mais específica para o tempo para o fim e ele continua porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino haverá fome terremoto em vários lugares porém tudo isso é o princípio das dores e ele continua dizendo coisas que para os discípulos também era bom tinha tido já vários terremotos em Israel e haveria depois disso terremotos violentos guerra de nação contra nação isso era também comum para eles mas o que Jesus está falando aqui era terremoto em vários lugares ele estava falando terremoto em Israel e demoraria muito tempo para ter outro terremoto ele estava falando terremotos como os que nós vemos hoje da magnitude do que nós vemos e daquilo que a ciência anuncia e ela prevê terremotos muito piores vocês estão numa terra em que vocês vivem essa realidade como o Jonas ele falou para o pastor Mário e para a pastora Suelen eu também creio nisso o grande terremoto que eu sei da realidade de vocês que a televisão e todo o informativo prepara o Japão para um terremoto muito maior do que o que vocês viveram anos atrás e que eu estive aqui como nós estivemos aqui com vocês logo depois desse terremoto da tsunami não é algo muito maior que é anunciado mas eu creio aquilo que o Jonas disse também que isso vai ser para o tempo da tribulação e que vocês não vão viver isso eu creio você não crê não? Amém! porque aquele que crê vai ser preservado eu creio que vocês vão ser preservados nós oramos por isso eu tenho temos convicção assim como o grande terremoto anunciado para Los Angeles nós também cremos que vai ser tudo isso o que está se você ler Apocalipse nós não vamos ter tempo de ver taças selos trombetas mas se você ver ali que vão acontecer os piores mas nós já temos visto coisas você viu no Nepal você vê no Equador e você tem visto terremotos simultâneos terremotos com um pequeno intervalo em várias nações em vários lugares guerra nós sabemos que nunca teve tanta guerra como é só você ver a instabilidade porque a gente vive nós estou falando não vocês nós que vivemos no Brasil parece que tudo é muito distante mas quando você viaja para Israel ou você vai para algum lugar no Oriente Médio você vê que aquilo é um caldeirão aquilo é nação contra nação o Estado Islâmico entrou para trazer uma grande instabilidade sempre teve uma instabilidade no Oriente Médio mas agora está pior assim quando você olha ao redor de Israel você vê a Síria destruída e aí